Oh, saudade dela, isso é Romário Cabaré E essa vai especial para minha grande amiga Edilene Na cidade de Miranda do Norte Ei, meu cumpadre também, vamos tomar uma Longe dos seus beijos e dos seus carinhos A saudade machuca e estou tão sozinho Quando chega a noite aumenta o meu sofrer Coração chega a doer Longe de ti a vida é cartigo Procuro por toda casa e não te vejo mais Encontro algumas coisas que você esqueceu Vejo jogado no canto aquele vestido A última noite que dormiu comigo Do seu lindo corpo eu mesmo tirei Deus, por favor, me tira do castigo Porque ela faz isso comigo Meu coração pra ela eu entreguei Deus, aqui sem ela eu tô morrendo aos poucos Meu Deus, me tira do sufoco Ela volta e me mata de vez Procuro por toda casa e não te vejo mais Encontro algumas coisas que você esqueceu Eu, mas te vejo mais Vejo jogado no canto aquele vestido A última noite que dormiu comigo Do seu lindo corpo eu mesmo tirei Do seu lindo corpo eu mesmo tirei Deus, por favor, me tira do castigo Porque ela faz isso comigo Meu coração pra ela eu entreguei Meu coração pra ela eu entreguei Deus, aqui sem ela eu tô morrendo aos poucos Meu Deus, me tira do sufoco Meu Deus, me tira do sufoco Meu Deus, me tira do sufoco Meu coração pra ela eu entreguei Deus, aqui sem ela eu tô morrendo aos poucos Meu Deus, me tira do sufoco Ela volta e me mata de vez Deus, me tira do sufoco Ela volta e me mata de vez Deus, me tira do sufoco Ela volta e me mata de vez Deus...